A audiência da Operação Roudini, que aconteceria hoje de manhã, foi adiada. Quem esteve no Fórum de Ribeirão e tem mais informações é o repórter Samuel Santos. Seriam ouvidas duas testemunhas de acusação na quarta vara criminal. Mas uma novidade no caso fez com que a audiência fosse adiada. O empresário José Ricardo Arruda, uma das testemunhas, firmou o acordo de delação premiada com o Ministério Público ontem. Ele pegava dinheiro emprestado com o ex-advogado do Sindicato dos Servidores, Sandro Rovani, que repassava cheques fraudulentos. Arruda depositava os valores em nome da empresa dele. Iniciada em maio, a Operação Roudini, que é um braço da Sevandija, levou à prisão o advogado Marcelo Girgomes, acusado de operar como laranja para movimentar um milhão de reais em um esquema de lavagem de dinheiro. Mas o advogado responde no momento em liberdade. Todos os réus alegam inocência. Sandro Rovani segue preso em Tremembé, já que é citado em outras ações penais. A audiência foi remarcada para o próximo dia 5 de dezembro. Samuel Santos, para o Jornal da Clube.